Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Salmo 18, versículo 32. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? Versículo 33. Foi Ele que me encheu de força e aplanou minha estrada. É o programa Oração ao Pai das Misericórdias e muito mais do que um programa, um momento realmente de oração, de espiritualidade. Eu estou aqui no Santuário do Pai das Misericórdias e por que não dizer nós estamos agora no Santuário do Pai das Misericórdias, porque a TV Canção Nova permite então, por graça de Deus, que você esteja comigo aqui no Santuário em oração. E nós estamos aqui com essa proposta de nós falarmos com o Pai e permitirmos que o Pai nos fale através da Palavra, nos fale através deste momento de oração. Por isso vamos abrir mesmo o nosso coração, abra o seu coração para as novidades de Deus. Novidades antigas e novidades novas, porque a Palavra de Deus é sempre nova, mesmo quando nós meditamos algo que já há tanto tempo existe. É o caso da Sagrada Escritura. Mas Deus é sempre novo, porque a mensagem é atualizada. Por isso a novidade nova não é só redundância não, mas é uma verdade. Deus é sempre novo, embora Ele seja antigo. Embora seja antigo, Ele é sempre novo. E assim deve ser o cristão, o filho de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus. Você, filho e filha, desse Deus que é Pai, tenha sempre esta certeza. Ele te quer sempre um homem novo, uma mulher nova. E que esta Palavra possa me instruir, possa instruir você também. Pois quem é Deus, se não o Senhor? Claro que nos nossos tempos, nós temos um pouquinho mais de noção, de quem é Deus. Deus é Deus. Deus, Ele é Pai, Deus é o Espírito Santo, Deus é Jesus. Mas muita gente ainda se envereda, acreditando em outros deuses. e tendo outros deuses. E quantas vezes também, a superstição, fala mais alto, do que a fé em Deus. Nós precisamos cuidar, para não termos certas manias, ou não cultivarmos certas superstições, que aí é um pecado contra Deus. É o primeiro mandamento. Se nós alimentamos superstições, colocamos a confiança em amuletos, colocamos a fé, colocamos a confiança, em certos tipos de regras ali, até mesmo de orações, que não dizem da oração, que fala realmente a Deus, ao Pai, nós estamos assim, nos enveredando então, por um caminho errado. Superstições, e certos tipos de, de práticas, supersticiosas, não estamos colocando Deus, acima de tudo, e à frente de tudo. Quem é Deus, se não o Senhor? Diz o salmista. Meu irmão, minha irmã, vamos ficar atentos a isso. Se nós não estamos cultuando aí, outros deuses, não existe outro Deus. E aí quando se fala de outros deuses, é D com D minúsculo, porque não é Deus. O Deus, com D maiúsculo, é o nosso Deus, o único Deus. Ele é Pai, Ele é Filho, e Ele é Espírito Santo. Esse é o único Deus. Mas tenhamos esse cuidado, se nós não estamos cultivando, certos, deusesinhos por aí. Ah, eu cultuo o sol, eu cultuo o vento, eu cultuo este animal. Tenhamos o cuidado, se nós não estamos colocando, as coisas, ou até pessoas, acima de Deus. quem é Deus? O Senhor. Quem é Deus? O Pai. Quem é Deus? Jesus Cristo. Quem é Deus? O Espírito Santo. Ele é o nosso Deus, o Deus Uno e Trino. O único Deus. E é nesse que nós cremos. E o salmista, o homem de Deus, nos ajuda nesse sentido. Quem é Deus? se não o Senhor. Quem é rochedo? Se não o nosso Deus. E rochedo, nós podemos imaginar, ali, aquele rochedo, aquela montanha, de rocha. Esse é o rochedo. O rochedo que, ao mesmo tempo, ali é possível ter firmeza nele, que ele não vai se abalar. e o rochedo é também proteção. Esse é o nosso Deus. O Senhor, rochedo, onde nós encontramos a firmeza, a fortaleza, onde nós sentimos ali a segurança, esse é o nosso Deus. E rochedo também, porque ele nos defende, contra os ataques, contra os males. Então, tenhamos esta fé, tenhamos esta certeza, de que o nosso Deus, é o único Deus. E que ele é, Senhor. E como já ensinei, como os padres da igreja, nos ensinam, melhor dizendo, ele quer ser tratado, também, muito mais, como pai, do que como, Senhor. E é claro, sempre que nós usarmos, a palavra Senhor, tendo, este carinho, não, ele é pai, eu sei que ele é pai, que ele cuida de mim, ele não é carrasco, não, ele é pai. Quem é Deus, se não, o Senhor, nosso Deus. Quem é Deus, verdadeiramente, se não, o nosso Pai. Então, que hoje, eu e você, diante daquilo que, você está vivendo, que estamos vivendo, tenhamos esta fé, ele é o nosso Deus, ele é, o Senhor, é nele que eu confio, ele é o meu rochedo, ele é a minha fortaleza, e por causa dele, eu não preciso temer, e por causa dele, mesmo que as situações, ao meu redor, estejam difíceis, eu sei que ele é o meu Deus, que ele não me abandona. Então, tenhamos sim, esse cuidado, com certas superstições, que nós temos por aí, não vale a pena, não é, amar a Deus isso, por colocar a confiança, num amuleto, ou nisso, ou naquilo, não, nossa confiança, está em Deus. E é claro, mesmo que você traga, algum sinal, uma medalha, um crucifixo, a fé, não está simplesmente, naquele sinal, vai além, o crucifixo, me ensina, Deus me amou, em Jesus Cristo, e se doou por mim, aquela medalha, me ensina, este aqui foi um santo, foi uma santa, e eu quero contar, com a intercessão deste, ou daquele, e este santo, e esta santa, me ensina, e me ajuda, a ser mais de Deus, por isso, que quando eu olho, para a medalha, quando eu olho, para o crucifixo, quando eu trago, uma camiseta, com uma frase, ou com a estampa, de algum santo, de uma santa, me remete, as coisas do alto, assim deve ser, não é sorte não, viu gente, eu vou usar, para dar sorte, isso não existe, para nós cristãos, católicos, viu, não existe não, mas este sinal, me ajuda, a ser mais de Deus, e que seja sempre assim, nosso Deus, é o único Deus, é o Senhor, e, a Ele, nós confiamos, as nossas intenções, os nossos pedidos, crendo, que Ele está conosco, façamos esta oração, ao Pai das Misericórdias, confiando, todas as nossas intenções, Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouve a súplica confiante, que vos apresentamos, neste momento, acolhe este povo, que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas, aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este Filho pródigo, que volta para vós, dai-nos a graça, de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim, o vosso nome, seja amado, em nossa família, e em nossa nação, tudo isso, vos pedimos, por vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco, vive e reina, na unidade, do Espírito Santo, Amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvimos, que esta bênção, possa te ajudar, a afirmar cada vez mais, a sua fé, nele, o único Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Tudo da Canção Nova, em um só lugar, Canção Nova Play. Canção Nova,